E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, novamente com o RPG Maker VX Ace. E eu vou fazer uma coisa que eu já ensinei há muito tempo atrás, mas foi no começo de 2012, então eu quero fazer uma coisa mais bem feita e com, é claro, mais qualidade. Então vamos lá, que seria uma quest para passar para outro mapa, ou seja, tipo assim, tem um cara tampando uma ponte e aí você tem que primeiro fazer uma quest para poder passar. Então vamos aprender a fazer isso. Neste caso, eu vou fazer aqui uma ponte, então é claro que todo mundo deve saber fazer uma ponte, então eu vou fazer aqui no meu mapa, aí você vai fazer o seu, aí eu vou pular essa parte para não perder tempo. Pronto, fiz aqui rapidinho um mapa bem simples para poder só fazer este exemplo. No caso seria o seguinte, digamos que tem aqui um personagem tampando a passagem, então a primeira coisa que você tem que fazer é criar ele. Então vamos colocar aqui, novo evento, novo evento, aí você vai colocar aqui o gráfico dele, vou colocar um gráfico qualquer aqui, desse cara aqui, pronto. A lista de comandos faz o seguinte, coloca assim, uma condição chamada, uma condição, aí coloca switch, switch, aí no caso, bem aqui, cria uma switch chamada, é, ponte, é, ponte, ok. E, ok, atingir na exceção. Primeiro vamos para a exceção, porque é o correto. Em exceção, se a switch ponte tiver on, off, ou seja, não tiver ativada, o que você vai fazer? Aí no caso, vamos colocar uma mensagem dizendo, para passar, para passar você precisa falar primeiro com o prefeito. Então, ok. Feito isso, se for ativada a switch on, o que acontece? Aí no caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos para cá, é, dentro dessa condição, vamos colocar mostrar mensagem dizendo o seguinte, Você falou com ele? Ok, pode passar. E clique em ok. Feito isso, vamos movimentar o personagem. Como ele está bem aqui, ó, em cima da ponte, o que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer com que ele vá para a esquerda. Então, você vai colocar aqui, ó, dentro da condição de verdadeira, na aba 2, mover evento. Coloque este evento e mover para a esquerda. Com isso, também coloque olhar para a direita, porque ele não vai ficar só movendo e olhando para o lado. Então, mover e olhar para cá. Pronto, feito isso, não terminou por aí. Além disso, vou ter que ativar outra switch, porque senão, se eu for falar de novo, eu vou ficar repetindo sem parar essa mesma mensagem. Então, aqui dentro, eu vou colocar aqui, na aba número 1, controle de switch, coloque agora uma switch chamada ponte 2. Ponte 2. Então, ok. E ok. Com isso, eu vou colocar uma nova página, com o mesmo gráfico do personagem aqui. Com isso, eu vou colocar uma mensagem dizendo, mostra a mensagem, dizendo o seguinte. Boa sorte! Então, ok. E ok, creio que está tudo certo. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos criar exemplos do prefeito. Vamos criar aqui um personagem. No seu exemplo, digamos que ele quer passar para um outro mapa, ou para dentro de uma caverna, por exemplo. Aí, tem o cara tampando. Aí, lá na cidade, você tem que falar com o prefeito. No caso, eu vou colocar aqui o prefeito ao lado, para não perder tempo. Então, vou colocar novo evento, gráfico, vou colocar um gráfico aqui qualquer de um velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto! Pronto, este aqui. Feito isso, vou colocar aqui o list comandos dizendo, mostrar a mensagem. E vou colocar o seguinte mensagem. Você vai ser da cidade? Tudo bem, boa sorte! Aqui é só um exemplo. Como eu falei, o importante é você entender o esqueleto. Você entender para que serve. Essa mensagem aqui, você pode personalizar como você quiser. Então, vou colocar em OK. Feito isso, vou colocar aqui na aba 1 de novo. Control de Switch. E vou ativar a Switch Ponte. É só Ponte. Não é Ponte 2 não. É só Ponte. Então, ativar a Switch Ponte. OK. E... Aqui eu vou criar uma nova página com o mesmo gráfico desse prefeito. E vou colocar também aqui uma mensagem dizendo, boa sorte. E OK. Ah, e é claro. Aqui em condições. A Switch tem que estar ativada. Então, condições ativadas aqui. Ponte. E OK. E OK. Creio que eu vou deixar tudo certo. Só conferir aqui. Ahn... Não botou direito. É, tem um erro aqui primeiro. Aqui, ó. Nesse personagemzinho aqui da Ponte. Então, tem um erro que eu esqueci de colocar. Clica no botão direito nele. Editar evento. Aqui na aba número 2, tem a condição de Switch. Eu não ativei a Switch Ponte 2. Então, tem que colocar aqui, ó. Ponte 2. Na segunda página. Então, OK. E OK. Pronto. Está feito. Esse é o sistema. Vamos testar. Você vê e entender como foi que ficou o sistema. Vamos lá. Carregando. O novo jogo. Pronto. No caso aqui, ó. Digamos que eu quero passar para outro mapa. Dá uma ponta aqui, ó. Vou falar com ele. Para passar, você precisa primeiro falar com o prefeito. Cortou a palavra. Não importa. Então, se eu falar de novo, ó. Vai ficar só isso. Pode passar para falar com o prefeito. Falar com o prefeito. Então, no caso, agora sim. Vamos falar com o prefeito. Então, aqui. Vou falar com ele. Ah, você vai sair da cidade. Tudo bem. Boa sorte. Aí, no caso. Se eu falar com ele de novo, vai falar. Boa sorte. Então, agora. Vamos tentar sair desse lugar. Vamos passar pela ponte. Então, se eu falar com ele. Vai falar o quê? Você falou com ele? OK. Pode passar. Então, ele avançou. E pode já passar. Ah, o God. Que legal. E se eu falar com ele de novo? Acontece, ó. Boa sorte. Então, galera. Aqui é um sistema bem simples. De quest. Para você poder falar com o cara. Para poder passar. De uma ponte. Ou passar para outro mapa. Não importa. E o que importa é que está feito o sistema. Então, galera. Qualquer dúvida. Pergunta nos comentários. Se gostou do vídeo. O que é que gostei aqui embaixo. E, é claro. Se inscreva no canal. Se você não acompanha o canal. DRAC Tutoriais. Aqui tem centenas e centenas de vídeos RPG Maker. Que você pode acompanhar. Então, é isso. Até a próxima. Falou. Veja também um dos vídeos aqui ao lado. Acesse o site oficial do DRAC. Que está bem aí embaixo da tela. Veja também meu canal de games. O DRAC Games. Que está bem aí ao lado. E acompanhe também nas redes sociais. Que está aí na descrição do vídeo. Então, é isso. Vejo você numa próxima vez. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho